Tudo muda. Que tem os negócios meio interessantes aí, né? Os negócios meio hardcore. Mas a gente vai ver aqui hoje quem vai ser o grande ganhador. Ou pode ser eu, pode ser algum inscrito, não sei. A gente vai ver aqui hoje. Então, bora começar. Bora começar esse parkour aí. E vamos ver quem é que vai ganhar, né? Ó, tem algumas coisas aqui no início pra quem quiser jogar lá. Corrida de rover, XP, Sinuca, Cubigão. E o PVP. Cubigão, Cubigão. E vamos lá, vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Tem alguns pilares ali, ó. Ó, tem alguns blocos aqui já meio que bugados. Olha só que bonito, né? Que efeito legal. Vocês estão vendo aí que o negócio aqui tá... Ó, tem um outro bloco bugado ali. O negócio aqui tá tenso já, né? Vocês estão vendo aí que a decoração do mapa tá legal já logo no início. Então, vamos continuar subindo aqui. Eu curto bastante jogar um parkourzinho aqui, né, galera? Um parkour aí de, no máximo, 50 fases. Mas acho que, assim, umas 30 fases já tá bom. E olha só isso aqui, cara. Nossa, que louco. Esse daqui eu nunca tinha visto, hein? Esse verdinho brilhante aí, hein? Eu achei bonito esse daí, hein? Ok. Esse daqui tomara que não tenha armadilha. Ih, o Saruto Otaku morreu ali, né? Então eu vou ter que ir sozinho aqui, ó. Ele tava me acompanhando, mas agora ele faleceu. Ok. Aqui, galera. Começou. Olha só. Ó, ó. A miserável. É só tomar cuidado, galera. Ó, tem um padrão, ó. É só você seguir um padrão aqui que você não se machuca. E olha só que legal. Por isso que eu estava atraído por esse mapa, ó. Tem umas coisas muito loucas, ó. Umas coisas psicodélicas, assim, ó. Pum, pum, pum. Todos, todos, quero ver. E a gente pula aqui. E, ó, ó. Ó. Ó que coisa doida. Nossa senhora, meus amigos. Aí a gente vai ter que voltar depois, ó. Só que eu vou pegar o checkpoint aqui antes que eu vá falecer. E, assim, galera. Se você for fazer um parkour de 50 fases, a ideia desse mapa aqui é interessante. Porque, assim, é 50 fases, mas é uma fase curta, entendeu? Então dá pra você fazer um mapa inteiro, assim, não muito tempo. Então dá pra você se divertir legal. Mas é o seguinte. É meio perigoso esse mapa aqui, né? Então é legal. A gente já está na fase 11, ó. E olha só isso aqui, ó. Eu vou deixar ser acertado. Olha que dá. Ah, eu não fui jogado pra longe. Eu achei que a gente ia ser jogado pra longe, né? Mas eu vou passar por aqui, ó. Pra ficar mais emocionante. E olha só isso. Nossa, isso tá me deixando tonto, cara. Nossa, eu tô muito louco. O que é isso? Deixa eu pular logo daqui. Eita, preula. Ok. Olha só esse bloco. Olha só esse bloco, galera. Eita, achei que ia dar tela azul ali, hein. Eu achei que ia dar tela azul ali. Mas a gente deu sorte de não dar tela azul. Ok. A gente passou na sorte aqui, hein. Vocês viram que eu passei na sorte. E, ó, aqui tá perigoso, galera. Tá perigoso. Passa, 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 passa. Boa, boa. Legal, legal. Fase 15 já. Vamos ver aí quem vai ser o grande ganhador. O ganhador pode encontrar duas estrelas. Ou ele pode ganhar pegando aí a bandeira, né? Estamos na fase 16. Qual será o certo? Eu vou nesse. É, não. Não é esse. Então, deixa eu ver. Será que é esse do meio aqui, ó? Pum, vamos ver. Ah, miserável. Acertei. Ele só me esperando ali. Olha que bonitinho aqui os óculos. É, fêmeas. Não, eu vou me ferir. Me ferir. Mas tudo bem. Eu vou falecer aqui. E vou continuar correndo. Porque aqui é a corrida da vitória, galera. Vamos lá. Que é a corrida da vitória. Eu quero ver quem é que vai conseguir ganhar esse negócio aqui, hein. Vamos lá. Eita, lanzão. Pera aí. Vai, vai. Pula. Ai, caramba. Consegui. Não, não consegui. Pera, pera. Que isso daqui tem um... Tem um negócio certinho aqui, galera. Vai, vai, vai. Eu tomei o gordo. Eu tomei o gordo. É porque assim, faz tanto tempo que eu não faço um parkourzinho aqui, né? Com vocês. Que daí ele vai começando a engordar. Consegui. Finalmente. Consegui. Não demorei muito, não. Mas eu consegui. Vamos subindo aqui. Vamos subindo aqui. Agora. Vai, vai, vai. Fase 20 já, galera. Falta 30. Suba. Suba. Ok. Esse daqui é um pouquinho chato. Sabe como que é, né? Mas tem um segredo. Tudo tem um segredo, galera. Ok. Esse daqui, ó. São barreiras de veneno. Onde a gente deve pular e tomar cuidado com a ponta. Mas a gente não tomou cuidado com a ponta. Então, eu vou ter que resetar aqui para falecer, né? Vou voltar com o sangue cheio. Então, vamos lá. Pula aqui assim. Beleza. Pula aqui assim. Ok. Boa. Ah, esse bloco do chão aqui. Tá bugado. Vai, vai, vai. Que você consegue. Vai que você consegue. Vai que você consegue. Não acredito que ele pulou. Ah, ele pulou tão alto que ele não conseguiu chegar até lá. Beleza. Consegui passar aqui. E vamos lá, então. Continuar. Porque, olha só. O negócio tá ficando interessante aqui. Olha só como o negócio foi mudando de cor ali, ó. O bloco. Que interessante, né? Ok. Para iniciantes. Ah, esse daqui é fácil. Esse daqui é fácil. Esse daqui é fácil. Sabe por quê? Porque eu já joguei tanto de borracha, que tipo é uma borracha aqui embaixo e em cima é veneno, que eu já tô até acostumado já, né? Mas se fosse o de borracha, seria um pouquinho chato. Porque a borracha, ela te faz dar uns pulinhos aí e você acaba falecendo por causa disso, né? E olha só. Shurikens aqui. De veneno. Girando. Girantes, né? Ou são flores, não sei. E tem um cara ali na frente. Ele tá disparado ali na frente, hein? Eu acho que ele é o primeiro aqui. Eita, que isso? Passei disparado na frente, né? Agora, peraí. Ok. Vamos pulando aqui assim, ó. Pulei. Pulei, pulei. Agora não pulo mais. Aqui tem que ter calma. Por quê? Quando a gente pula de um pra outro, eu não consigo pular de novo, entendeu? Eu não consigo, tipo, fazer um double jump. Aqui, ó. Pulei. Ok. Pula. Calma. Essa giradinha é meio doida, viu, galera? Ah, não, não. É. Oh, yeah. Smoking, everyday. Eu sei que tem um portal por aqui, ó. Ih, temos... Acho que é esse. Errei. Não é esse. Cuidado para não ser trollado. Então, tem uma trolação por aqui, galera. Só que é o seguinte. Vamos passar por trás aqui. Será que é aqui? Nossa, eu acertei. Nossa, nunca mais eu vou ser tão cagado assim, cara. Caramba, mano. Eu fui muito surtudo ali. Eu fui muito surtudo. Eu fui ver se tinha alguma coisa atrás, assim, algum segredo. E acabou que descobri o portal certo, né? Nossa senhora, né, meus amigos? Nossa senhora, né? Vamos tomar cuidado aqui. Porque eu tô achando que na minha frente só tem aquele carinha ali, viu? Estamos aqui já na fase 29. E eu não vejo ninguém lá na frente, além desse carinha aqui. Então, a gente vai ter que passar esse carinha aí, né? Senão, ele vai ganhar lá. Ah, não, não. Ah, agora eu consegui passar. Então, fase 30. Vamos passando aqui, ó. Cuidado com o veneno. Beleza. Como eu ia dizendo, tomando cuidado aqui. Cuidado com o veneno. Pulando aqui. Beleza. Fase 31. Pula nesse nego set. Já pula ali para adiantar. Ok. Ó, galera. Agora vai ser a nossa chance de passar ele, hein? Ele tá ali, ó. Na nossa frente. A gente vai passar ele, hein? A gente vai passar ele. Aí vai ver que já tem gente muito além. Entendeu? Aqui, ó. Ó. Eita, pisei. Ai, moleque. Ai, tem um check-point ali. Boa, boa. Consegui pegar. Boa, consegui pegar. O bom que já passamos ele, né? E ele tá indo na paciência ali. Ele tá jogando de uma forma sábia, né? Mas... Ah, já tinha um aqui na frente. Ah, miserável. Ah, não. Esse daqui é um pouquinho chato, hein? Esse é um pouquinho chato. Esse é um pouquinho chatinho. Mas a gente conseguiu passar, né? Fase 35. Vamos lá. A gente vai conseguir, galera. São 50 fases, galera. 36, galerinha. Eita, esse daqui é um pouquinho complicado, galera. Esse é um pouco complicado. Porque, assim, se você pisar ali no veneno agora... Nossa, esse daqui... Eu sei que eu joguei um mapa uma vez. Eu não sei se vocês lembram, né? Mas eu joguei um mapa... Era assim, ó. Você tinha que pular assim, ó. Oh, consegui passar, mano. Que sorte. Oh, muito obrigado, Davi. Muito obrigado. Você foi um grande camarada. E realmente tem gente lá na frente, né? Mas a pessoa que tá lá na frente... Não está conseguindo passar daquela fase ali. Alguma coisa está dizendo pra ele que ele não está conseguindo, né? Eu consegui passar aqui, beleza. Fase 39. E o Jack! O Papa Léguas! Acabou ganhando. Eu cheguei na fase 40 aqui. Cheguei longe até, hein? Mas é isso, galera. Obrigado a todos por terem assistido. Eu vou mandar um sub aqui para os participantes, né? Baixa Memória 41. Você que assistiu aí também, um salve a você. Deixa o gostei se vocês curtiram o vídeo. E também curta a fanpage e me segue no Twitter. Para ficar atento a todas as novidades do canal. Eu agradeço a todos por terem assistido. Um grande abraço e tchau!